Bem-vindos, bem-vindos a mais este encontro, essa conversa muito especial que estamos tendo hoje. Eu sou o Quindória, trabalho na Editora Boitempo, esse evento que é promovido em parceria entre a Boitempo, a Editora Autêntica, que coedita o livro Descolonizar, do Boa Aventura dos Santos, que estamos lançando aqui hoje por essa ocasião. Esse evento também é realizado em parceria com o Senedic, com o Departamento de Sociologia da USP e com a Fefeleche USP. Agradecer a presença de vocês. Essa atividade está sendo gravada, vai ser posteriormente publicada no canal de YouTube da Boitempo. Então aproveitem para seguir também, a gente tem muitas atividades lá. O professor Boa Aventura é colunista na TV Boitempo também, com colunas audiovisuais mensais, além de ser colunista no nosso blog. Então fico com o convite para vocês acompanharem por lá também. Estamos aqui então reunidos para esse lançamento de livro. Não vou me alongar, ao final a gente também deve ter mais uma sessão de autógrafos com os participantes da mesa. Vou passar a palavra para a professora Paula Marcelino, professora aqui do Departamento de Sociologia, desejando a vocês uma excelente atividade. Obrigado. Obrigada, Kim. Bom, hoje a gente está concorrendo com a Copa do Mundo, né? Parece que é um jogo de bola interessante, porque a Austrália começou ganhando e a França virou. Eu já estou dando spoiler por Kim, que não queria isso. Bom, ir com chuva aqui em São Paulo sempre deixa as pessoas meio temerosas, porque a gente conhece essa cidade e sabe o caos que ela pode virar com chuva. De qualquer forma, estamos aqui hoje para o lançamento desse livro, Descolonizado, o professor Boa Aventura de Souza Santos. O professor é catedrático jubilado da Universidade de Coimbra e diretor emérito do Centro de Estudos Sociais dessa universidade, da Universidade de Coimbra. Os seus livros mais recentes são O Fim do Império Cognitivo, A Afirmação das Epistemologias do Sul, lançado pela Autêntica em 2019, O Futuro Começa Agora, da Pandemia à Utopia, lançado pela Boitempo em 2021. Também é poeta, publicou recentemente Rap Global, Confraria do Vento, que está na segunda edição em 2019. E Pitaya e Açaí, poemas de amor e várias canções talvez desesperadas. Além, em 2021, pela editora também Confraria do Vento. E, claro, esse livro que a gente está lançando hoje. E, para essa conversa de lançamento, esse evento de lançamento do livro, a gente tem dois convidados muito especiais, convidados do professor Boa Aventura, também do Seredi, do Departamento de Sociologia. E eu vou apresentá-los conforme eles forem falando. Então, o nosso primeiro convidado que vai falar é o Lourenço Cardoso, que é professor do Instituto de Humanidades da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, que é a Unilab. O Lourenço é doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, o Campos de Araraquara. É mestre em Sociologia pela Universidade de Coimbra, no Centro de Estudos Sociais. É graduado em História pela PUC São Paulo. E é autor do livro, O Branco Ante a Rebeldia do Desejo. Um estudo sobre o pesquisador branco, que possui o negro como objeto científico tradicional. A Brancitude Acadêmica, que tem dois volumes, e foi editado pela APRIS, uma editora de Curitiba, em 2020. Por favor, Lourenço, está com você a palavra. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Pode puxar, mas para a próxima. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Uma honra estar aqui com vocês, Uma honra estar aqui, na presença, sentado à mesa com o professor Boaventura de Sousa Santos, que foi literalmente meu professor no mestrado lá em Coimbra, em meados de 2006 e 2008. Prazer estar aqui com a Helena, é prazer estar aqui com a professora. Descolonizar. O professor Boaventura de Sousa Santos, ele sempre esteve atento com a questão da descolonização, assim como os grandes intelectuais. E o professor Boaventura é um dos grandes intelectuais do mundo. Ele é um dos grandes intelectuais que não fica apenas sentado no escritório das universidades. Ele é um dos grandes intelectuais que está interessado em conversar com os movimentos sociais e aprender com os movimentos sociais. E o professor Boaventura, ele também, ele sempre propõe a crítica à hierarquia. Quem é que propõe, quem é que coloca a hierarquia? Quem propõe e quem que coloca e quem estabelece a hierarquia é aquela que tem poder para estabelecer e para colocar a academia. A academia, ela tem legitimidade para colocar a hierarquia. O meu conhecimento, o conhecimento acadêmico, o conhecimento científico, ele é um conhecimento numa hierarquia superior. Então, os outros conhecimentos ou são conhecimentos numa hierarquia inferior ou não são conhecimentos. São fantasias, são mitologias, são senso comum. O conhecimento acadêmico, o conhecimento científico, não seria um senso comum? O conhecimento científico também é um senso comum. Quando nós pensamos alguma coisa, quando nós produzimos cientificamente e nós expomos a nossa produção científica, nós expomos para que seja criticada pelos pares. E na medida que nós expomos o nosso conhecimento para que seja criticado pelos pares, na medida que isso não é acrescentado pelos pares, na medida que eu estou repetindo o que é colocado pelos meus pares, a repetição é o senso comum. E quais são os senso comuns que nós estamos repetindo o tempo todo? Um dos senso comuns que nós estamos repetindo o tempo todo é que o conhecimento válido é o conhecimento científico que o conhecimento universal é um conhecimento eurocêntrico. E o conhecimento eurocêntrico nem localizado na Europa está, mas, de maneira tão forte, o conhecimento eurocêntrico está localizado em grande parte nos Estados Unidos. E como é que ele passa esse conhecimento para nós? Ele passa esse conhecimento para nós também com as suas universidades, mas também com a indústria de entretenimento. Com a indústria de entretenimento, que a gente também passa a pensar e validar que o conhecimento eurocêntrico de tendência estadunidense é o conhecimento de maior prestígio. onde estão localizados no conhecimento de maior prestígio e em algumas partes do mundo que são pouquíssimas. Vamos colocar Estados Unidos, vamos colocar Alemanha, vamos colocar França, Itália não mais, Portugal não, Espanha não. Então, o conhecimento do mundo científico, ele está restrito a pouquíssimos lugares e é isso que é válido. E o que nós aprendemos nas universidades? Nós aprendemos nas universidades se você tem uma perspectiva colonizada e sejamos francos, é a perspectiva mais forte, é a perspectiva mais... é a perspectiva hegemônica, nós aprendemos imitação. Vamos fazer uma metáfora, metáfora religiosa. Aprendemos imitação de Cristo. Aprendemos imitação da produção estadunidense, aprendemos imitação da produção francesa, aprendemos imitação da produção inglesa, imitação. E se eu tenho um pensamento colonizado, o que que eu posso ser? O que que eu posso ser é imitação do pensamento válido. O pensamento válido. E o Boa Aventura, ele acaba criticando isso tudo. O Boa Aventura é o intelectual com a autoestima. Como alguns brasileiros foram, como Guilherme Ramos, da C. Ribeiro, intelectuais que se valorizam e o seu valor não está em detrimento ao valor de fora. E epistemologia do Sul. Epistemologia do Sul é o conhecimento da pessoa com a sua biografia. Os forcos que entram nas universidades, os forcos que entram na Universidade de São Paulo, eles vêm com toda uma história. Alguns vêm com a história dos movimentos sociais. Movimentos sociais negros, movimentos sociais dos povos originais, movimentos sociais feministas, movimentos sociais do feminismo negro, que aprofundou o feminismo. Então, esse conhecimento dos movimentos sociais não são um conhecimento inferior. É um conhecimento que ele chega para dialogar com o conhecimento científico da própria universidade, que ele chega para atencionar os currículos e o conhecimento chega com a humildade de aprender. Porque todas as pessoas que entram na universidade, todas as pessoas que entram na universidade, elas entram com o pressuposto com o objetivo primeiro de aprender. brasileiro, mas, elas também acabam tendo a sabedoria de ensinar. E uma das coisas que os movimentos sociais, por exemplo, têm tido a sabedoria de ensinar que, por exemplo, o conhecimento brasileiro tem que ser brasileiro. E o conhecimento brasileiro de ser brasileiro, ela tem que incluir os brasileiros. os brasileiros tinham origem da África. África, um continente de mais de 54 países, incluindo os brasileiros que aqui estavam. Os brasileiros que aqui estavam antes de existir o Brasil, os povos originais. Então, o conhecimento, se a gente for pensar o conhecimento brasileiro, ele tem que ser além do teu conhecimento eu não sei. Ele tem que ser além do teu conhecimento eu chamo de planto cênico e masculino. É isso que a epistemologia de Jesus acaba colocando e ela acaba ensinando e antes aprende. Sempre aprendendo com a universidade, agora a universidade ela tem que estar aberta também a aprender com o Brasil. Com o Brasil marginalizado. O Brasil para além da classe média e da classe alta branca. O Brasil dos negros, o Brasil dos povos originais, o Brasil dos africanos, o Brasil para além do sudeste, o Brasil do nordeste. O Boaventura coloca algo nesse livro que é a linha abissal. A universidade pós-política de ações afirmativas fez com que algumas pessoas que estavam além da linha abissal entrassem na universidade. Quem são essas pessoas que estão além da linha abissal? O que é a linha abissal? A linha abissal é o local onde tem o predomínio da violência praticada pela polícia. Esse é o Estado. O cumprimento do Estado na linha abissal é a polícia agredindo, a polícia humilhando essas pessoas e pós as políticas de ações afirmativas começam no governo do sociólogo que estudou nessa universidade, mas intensificada no governo do Luiz Inácio da Silva, essas pessoas passam a entrar na universidade, a entrar na universidade e acabam tensionando a universidade. Nós estamos pensando até numa perspectiva marxista que é o sujeito que não tem nada a perder. O sujeito que não tem nada a perder, o sujeito universal que não tem nada a perder é aquele sujeito que está além da linha abissal. Aquele sujeito que também o contato que ele teve com o Estado, sejam injustos, no governo Lula, teve uma pequena digamos, entre aspas, um pequeno Estado, um Estado social, uma pequena distribuição. Chega nesse governo desse presidente derrotado, um governo de ultradireita, uma branca de outra direita, cujo alguns intelectuais têm discutido o seguinte, esse governo que eu chamo de branquitude atrítica, o que seria essa branquitude atrítica? Seria essa abertura de neofascista, neonazista, cubustã, que pós-governo Trump, pós-governo desse presidente atual que foi derrotado, nós estamos discutindo sobre a questão da ultradireita, a questão do neofascismo, do neonazismo no Brasil. E uma dessas discussões na perspectiva do intelectual branco classe média. Qual a perspectiva do intelectual branco classe média sobre essa questão? É o nazismo, não é nazismo, é fascismo, não é fascismo? Uma das discussões é a seguinte, não, não é fascismo. não é neofascismo, não é neonazismo. Por quê? Porque não houve o assassinato em março que ocorreu na Segunda Guerra Mundial que atingiu como duplo alvo os judeus. Então, não é fascismo, não é nazismo, porque tal governo, esse governo de ultradireita, ele não colocou em prática essa mortandade que foi ocorrida na Segunda Guerra. Mas, o que foi a pandemia? O que foi a pandemia no Brasil? Nós ainda não paramos para analisar, cientificamente. Há uns documentos, documentos que a CPI levantou, nós teremos que parar para analisar o que foi essa pandemia, quantas pessoas morreram que não deveriam ter morrido. Pessoas que morreram por omissão do Estado. Esse Estado, esse presidente atual denotado, que eu chamo de virtude acrícita, morreu pela omissão, omissão. E morreu também pela ação. E quem são as pessoas que estão morrendo? as pessoas que estão morrendo? É só lembrar uma das primeiras pessoas mortas. A Covid, ela chega da classe média, classe alta, e quem são as primeiras pessoas mortas? Uma empregada doméstica negra. Essas pessoas não importam. Não importam. E não importam porque há muita população, há muitas pessoas no mundo. O mundo, o Brasil tem um grande índice populacional, o mundo tem um grande índice populacional, então essas pessoas não importam. Ah, não é proto-fascismo, não é proto-nazismo, as pessoas não estão morrendo na câmara de gás. O homem negro foi morto na câmara de gás, semelhante a câmara de gás que foi noticiado. Apenas um. Apenas um. E o que ocorre todos os dias no que o professor Boaventura chama para além do mundo abissal. E essa questão do proto-fascismo, essa questão do neonazismo e essa questão da violência. Eles têm praticado a violência para intimidar, no caso das eleições, houve uma prática de violência, muito semelhante com o governo na história da Segunda Guerra Mundial, para intimidar que pessoas de esquerda ou pessoas que se opõem a esse governo da branquitude atrítica fizesse campanha ou se mobilizasse nas ruas. Teve uma violência para intimidar as pessoas. Uma violência que nós podemos perceber que era mais midiática, havia violência, mas eles repercutiam violência que ela tomava uma dimensão em termos de propaganda muito maior do que a realidade. Mas é isso que acontece mesmo. Você tem uma política de violência e você faz uma propagação que é aquela violência muito maior para intimidar as pessoas. Então, nessa discussão feita pelos brancos de esquerda, classe média, a não é proto-fascismo, nazismo. Eu, particularmente, na minha perspectiva, eu ainda não parei para analisar se é racismo, se é fascismo, mas na minha hipótese é evidente que é proto-fascismo. Na minha hipótese é evidente que é neonazismo. Na cultura brasileira, na sociabilidade brasileira. Agora falta analisar para chegar à conclusão se a minha dúvida é eu estou na hipótese que se é proto-fascismo, mas se parar para analisar, de repente, eu vou chegar à conclusão que não é proto-fascismo, é o fascismo brasileiro. Essa é a questão. Essa é a questão. E a hipótese colocada pelos brancos de esquerda de origem classe média a não é porque ele não conseguiu matar tanto. Poxa, não conseguiu matar tanto? Esse governo que nós estamos vivendo, essa violência paralela do mundo apsal, aconteceu algo de maneira esquincarada. O que aconteceu de maneira esquincarada? Eu preciso ganhar as eleições para o governo do Estado, eu preciso que o presidente que eu apoio, que é o ex-presidente da Brancitude da Crítica, ele ganha a presidência, além de todo o dinheiro que foi utilizado. O que foi feito? Mandou a polícia matar negros, negras, crianças pobres, porque isso aumentava a popularidade e isso poderia gerar mais votos. Isso, da maneira que aconteceu no Brasil nunca aconteceu. De maneira tão escancarada, vá, manda a polícia no Rio de Janeiro, manda a polícia em São Paulo, mas o exemplo que eu tenho mais evidente, manda a polícia no Morro do Rio de Janeiro, manda a polícia para além da linha de sal matar negros, negras, matar mulheres negras, o alvo preferencial são jovens negros. Porque isso vai aumentar a minha popularidade, aquele discurso da antipolícia. Isso é algo que, da maneira que ocorreu, foi diferente, foi mais escancarado. Então, no Brasil que nós estamos vivendo, já tem a violência praticada pela única direita, essa virtude atrítica e quem se opôs a eles de maneira evidente, torcida do Corinthians. Estão bloqueando a torcida do Flamengo, eu sou corintiano e falo com mais alegria da torcida do Corinthians. Então, quem são esses corintianos? São os pobres, negros, brasileiros, brancos pobres que vivem com a violência o tempo todo. Então, nesse mundo violento, nesse mundo que os brancos, nessa perspectiva de esquerda que fica dialogando, fica nessas teorias, não é fascismo, não é racismo, porque não morreu tanto é a visão de branco. É uma visão do branco que não enxerga os negros, que não enxerga os pobres, brancos pobres. Morreram muitos pobres, morreram muitos negros, morreram muitas negras, morreram morreram durante toda a história do Brasil, mas nesse governo da ultra-direita é algo que nós temos que investigar. Se um governo que em tese se coloca como civilizado, morrem tantos negros e negras, jovens e tantos pobres, preferencialmente morrem jovens negros. Eu nem vou falar da morte em vida. O que é morte em vida? Aprisionamento. O que é morte em vida? Desemprego. Desemprego com perspectiva de emprego. Morte em vida. Então, nessa perspectiva branco-ostêntrica, da perspectiva do branco de classe média, é aquela perspectiva ainda do branco de esquerda discutindo e ignorando o motorista negro enquanto trabalhador, ignorando o trabalhador que trabalha na lanchonete. Vamos votar no Luiz Inácio Duda da Silva, eu votei, foi ótima a eleição dele. Isso é uma perspectiva que ameniza essa questão da branquitude à crítica, ameniza no Brasil e ameniza no mundo. A eleição do Lula coloca em discussão uma perspectiva multilateral para o mundo, mas tem ainda a perspectiva do branco de esquerda que não enxerga esse mundo para além da linha do sal, de estar discutindo a questão do trabalhador ignorando que o seu motorista ganha muito pouco, ignorando que ele não que ele não lava a roupa que ele veste, ignorando que ele não que ele não cozinha a comida que ele come, porque ele ainda está naquela lógica colonial, ele está naquela lógica colonial que para quem cozinha para mim é uma empregada. E nesse mundo da branquitude à crítica, nesse mundo de desemprego, de grande desemprego, de repente eu vou te usar esse conceito de desemprego estrutural. Nesse mundo de desemprego estrutural, se não tem emprego para o branco pobre, é evidente que também não haverá emprego para o negro pobre. E as mulheres, a Paul Mélia Gonzales já colocava mulheres negras ainda enquanto empregada doméstica para os nossos colegas, os dois colegas professores universitários que não fazem a comida que comem, que não lavam a roupa, que vestem e lavam a roupa só trocar a roupa na máquina e apertar o botão. Mas nem isso fazem. Eu acho que são esses personagens, são esses sujeitos, sujeitos universais que realmente não tem nada a perder, que estão para além da linha de sal, que vão quebrar a linha de sal que o Boa Ventura tem colocado. e o Boa Ventura tem colocado também de maneira muito central a questão do racismo, a questão do poder patriarcal, do machismo e a questão do mundo capitalista, articulando. E eu conheço o Boa Ventura desde 2006, hoje ele tem colocado isso de maneira muito mais central. em 2006 não estava tão central, Boa Ventura não estava tão central a questão do racismo, não estava. Agora realmente está. Muito obrigado pela escuta, foi um prazer estar aqui com vocês. agradeço. Obrigada, Helena. Eu vou passar para a Helena Silvestre, que é escritora afro-indígena, nascida na periferia da região metropolitana de São Paulo, é militante das lutas por moradia e território. Co-editora da revista Amazonas, no Brasil, é também educadora popular na Escola Feminista Abia Yala em São Paulo. Entre os seus livros se destaca Notas sobre a Fome, publicado pelo Sarau Nubim em 2019, indicado ao Prêmio Jabuti em 2020, e O Sistema e o Antissistema, publicado pela Autêntica Editorial, e Quem me dera Quedas d'Água, publicado pela Tixar Editura. Obrigada, Helena. Por favor, está com você. Primeiramente, boa tarde a todo mundo. Eu sou Helena Silvestre. Começo agradecendo pelo convite, por poder estar aqui para compartilhar algumas ideias, agradecendo a apresentação da Paula, que a gente se ganha esse tempo. Às vezes, eu começo dizendo assim, quando eu comecei a militar, quando eu tinha 12 anos, lá na JOC, não sei o quê, a Paula militava já na JOC. Eu tenho a sua vida. É de... Oxi! E a minha, todo mundo pode saber. Então, é uma alegria, porque é parte, né, dessa história, que também é a matéria-prima de boa parte das ideias que eu tenho para compartilhar. Então, é uma alegria. Assim como também, é uma alegria encontrar o Lourenço que eu não conhecia, a gente se conheceu, já almoçando, já enchendo o bucho junto e aí a amizade fica mais rápida. E uma alegria estar com boa aventura. Pela primeira vez, presencialmente, a gente se conheceu por conta da pandemia numa live em 2020 ainda, eu acho, não é? organizada por um outro querido amigo também, lá da UFRJ. E aí, hoje a gente está aqui, né, sobrevivemos à pandemia e seguimos ainda alinhados o suficiente para se encontrar em pessoa e fazer as mesmas trocas que a gente vinha tentando fazer. então, é uma alegria mesmo estar aqui hoje. E aí, eu vou compartilhar algumas ideias sobre a leitura desse livro, né, que está sendo lançado hoje. Primeiro, eu acho que, a primeira coisa que eu queria comentar é sobre o título do livro, né, que descolonizar é o título, né, e ele tem o subtítulo. E esse descolonizar acabou ficando aqui como um verbo um pouco intransitivo, no sentido que ele não diz na capa o que é para descolonizar. E isso nos permite, então, eu escrevo uns livrinhos, mas é de literatura, então, a minha imaginação é uma grande ferramenta auxiliar que eu tenho para poder pensar o mundo. E na medida em que esse verbo, ele aqui não diz o que descoloniza, abre-se a possibilidade de ler o livro pensando a necessidade de descolonização que a gente tem em muitas dimensões da nossa vida, da nossa existência, da nossa sociedade. O livro está dividido em algumas partes e o prefácio do livro, na verdade, é já uma, de alguma maneira, uma certa intervenção prática com essa perspectiva de descolonização ao elencar e mencionar e indicar e orientar uma extensa bibliografia produzida por pessoas que estão muito próximas de nós, muitos brasileiros e brasileiras produziram coisas e ficaram absolutamente ofuscados pelos motivos que o Lourenço acabou de desenvolver na fala dele. Imaginar que Beatriz do Nascimento está nessa lista de indicações que nesse prefácio Boa Aventura compartilhou com quem vai ler é muito importante. Imaginar que uma mulher negra que produziu ideias a respeito de rupturas fundamentais que nós precisamos fazer para entender a história nossa e reescrever a nossa história na medida que a nossa história aquela que nos é ensinada é uma história escrita pela colonialidade, pelo colonialismo, pela colonização e depois de tantos anos dedicados a estudar os quilombos como forma de organização política, mas isso que eu vou falar depois, ficou completamente esquecida. Uma intelectual negra que morreu assassinada. Quem são os outros intelectuais que morrem assassinados? Intelectuais negros. Então, primeiro eu queria começar com isso porque eu acho que esse prefácio de algum modo ele é um posicionamento. É um posicionamento ao dizer olha, eu estou aqui compartilhando uma série de ideias sobre coisas que pude ler e aprender ao longo da minha vida e aprendi com muita gente e essas pessoas estão aqui falam também neste livro busquem essas pessoas. Esse é um gesto também, importante. Não é um gesto que a gente vai encontrar como marca na academia. Ele existe, existem muitas pessoas que dentro da universidade são resistentes, são clandestinos, cavalo de Troia, aliados, mas não é uma marca da academia iniciar suas produções referendando figuras que o cânone não referiu como fontes importantes a se buscar. Depois eu acho que tem, é isso, o Boa vai falar de, no primeiro capítulo, sobre esses estudos pós-coloniais, descoloniais, sobre a forma de se pensar essa questão que se construiu no continente africano a partir da década de 60, na América Latina a partir da década de 90 e enumerar desafios, vários desafios para descolonizar a maneira como a gente pensa, produz, lê o mundo, enfim. Eu não vou me dedicar muito a isso porque eu queria entrar logo na outra parte que é pensar as epistemologias do sul da crítica à alternativa que eu acho que isso é uma força grandiosa desse livro e desse movimento, porque isso não são só ideias, existe um movimento que vem se constituindo a partir dessa ideia de que o nosso conhecimento, o conhecimento dos povos colonizados, racializados, oprimidos, explorados, espoliados, saqueados, ele não é apenas um conhecimento capacitado a descrever a realidade desgraçada em que a gente vive, mas ele também pode originar, gerar, produzir, frutificar alternativas, tecnologias de organização e possibilidades de futuro em tempo de destruição que é o que a gente tem vivido já há bastante tempo nessa crise capitalista que se arrasta. O Boa pega essa ideia do Marx nas teses de Feuerbach falando sobre o conhecimento que se produz depois da luta, essa crítica ao reino, criticando essa ideia de que o conhecimento sobre as lutas acontece depois que elas acabam e tudo assenta, porque de fato isso o Boa vai desenvolver o conhecimento que fica assentado depois das lutas é o conhecimento daqueles que venceram. não é o conhecimento dos que foram vencidos. O conhecimento dos que foram vencidos ele fica, ele já foi criminalizado, não é? A gente teve até pouco tempo a criminalização da capoeira, a gente teve a criminalização do candomblé, a gente teve a criminalização de uma série de práticas, não é? A criminalização do samba, a pouco tempo uma ofensiva importante contra as parteiras, porque não são chanceladas pelo conhecimento biomédico para fazer o que fazem desde que nasce gente na face da terra. Esses conhecimentos, eles foram, o conhecimento dos vencidos ele não é só apagado, ele é distorcido, criminalizado e ele é arrancado também de nós porque essa desconexão que o apagamento gera e que também se fortalece com a nossa expulsão dos nossos territórios de todos os povos que foram despojados da terra. Sejamos de uma diáspora que vem de África, sejamos de uma diáspora que vem dos interiores para as grandes cidades trabalhar, integrar a máquina de moegente que vai viver nas favelas, seja a diáspora nordestina que seria uma das grandes movimentações humanas durante um longo tempo entre países se o Brasil não fosse tão grande não fosse interna a gente provavelmente teria dado muito mais atenção a ela. Então, são muitos sujeitos e sujeitas produzindo conhecimento e esses sujeitos estão produzindo conhecimento enquanto lutam. Não é depois que a luta acaba, porque para nós a luta não acaba. E isso não é uma frase bonita, é inclusive um saco dizer isso, porque a gente fica cansado de lutar. os golpes eles são sucessivos. É verdade, a gente teve agora eleições, foi muito importante tirar Bolsonaro, muito importante. Foi um esforço amplo que envolveu segmentos diversos da sociedade, muitos inclusive críticos a essa coalizão que se formou para se enfrentar com Bolsonaro no poder. foi muito ampla, foi muito importante, mas é um fato que para nós mais pobres não teve descanso. Não teve descanso, infelizmente. Aí são as tais zonas de sacrifício que também eu aprendi com o Boa, que é quando a gente realiza políticas sociais voltadas para um segmento às custas de deixar outro segmento se lascar. se você contar o mundo a partir da história de quem recebeu aquelas políticas, o Brasil será de um jeito. Se você contar a partir dos olhos de quem estava na zona de sacrifício, será outro país, será outra história. E aí a gente não esquece por exemplo que a gente nunca teve sossego, nem direito a descansar, nem momento de parar de lutar e poder cuidar de si ou coisas assim, a gente se dá conta disso quando mesmo nos melhores momentos de governabilidade aqui progressista a gente se transformou no terceiro país mais encarcerador do mundo depois de Estados Unidos e China e estão aqui companheiros e companheiras da Uparar, Associação de Amigos e Familiários de Pessoas Presas e gostaria de pedir uma salva de palmas, estão ali atrás, para a dona Marília e deixar para a gente porque não dá para pensar não dá para a gente a gente fala eu dizia isso para um amigo meu a gente falava do Fórum Social muito ao exigir que está precisando de umas coisas desse tipo só que tem que ser correta porque um outro mundo é possível mas ele precisa ser diferente desse mesmo radicalmente diferente desse não dá para a gente pensar projetar imaginar o mundo diferente e neste mundo diferente que a gente está imaginando existir cadeia existir cárcere muita gente vai falar que pensar o mundo sem cárcere ou sem prisões é parte de uma utopia a mesma utopia que eu carrego quando acredito professo a minha crença de que a gente pode também se autogovernar e de que em algum momento as nossas estruturas locais e comunitárias que são efetivamente as que sustentam a nossa vida e as que defenderam nosso povo da fome na pandemia porque muito antes do Estado aparecer com qualquer auxílio e qualquer benefício a gente estava entre dezenas de coletivos de periferia de cultura grupos de mulheres terreiros de candomblé espaços de jovens articulando-se pelas periferias da cidade para distribuir comida não é nada revolucionário mas quem faz o processo revolucionário precisa estar vivo se morrer de fome ninguém vai fazer revolução então muita gente falou que a gente era assistencialista mas aí a gente começa também a perceber que para quem está fazendo uma crítica de um lugar confortável a realidade do abismo é assistencialismo para quem estava comendo a partir dessa ação que é uma ação de redução comunitária de danos eram ações importantes fundamentais como estruturantes de qualquer possibilidade de resistência e estruturantes de qualquer projeto de mundo diferente que a gente possa construir com as pessoas e não para as pessoas que é uma conversa antiga mas que infelizmente parece que ninguém aprende nada com nada e aí eu estou dizendo essas coisas porque esses espaços estão produzindo conhecimento permanentemente são tecnologias de sobrevivência que fizeram por exemplo eu fui num terreiro em 2019 numa quebrada no Tabum da Serra ali pertinho do Campo Limpo numa casinha bem humilde cheguei lá era uma festa de Oxalá fui convidada por um amigo e as pessoas falavam em Orubá a noite inteira muita gente que não passou pela escolarização formal e que não sabe outro idioma as tecnologias que conseguiram fazer sobreviver um idioma contra a criminalização dele contra a racialização dele contra a desmoralização dele são tecnologias que interessam são saberes e conhecimentos essenciais para nós agora que temos a nossa vida colocada em risco pelo colapso desse projeto que é de desenvolvimento que é de progresso duas palavras que infelizmente também estão muitas vezes colocadas nos projetos de esquerda nas perspectivas de esquerda e aí a gente vem a gente vem se enriquecendo a partir da emergência de outras epistemologias das epistemologias do sul diz que o Boa Aventura também sempre lutou para dizer olha existem outras maneiras de pensar e viver já agora não é só o que a gente pode criar no futuro é conseguir enxergar onde isso existe aqui e operar na defesa dessas vidas desses modos de viver desses territórios dessas lutas desses sujeitos que são produtores de conhecimento que são fonte de epistemologias diferentes daquela hegemônica que aponta para um progresso e para um futuro onde a gente está sempre na condução de encarcerado enquanto tiver cadeia enquanto tiver lucro enquanto tiver propriedade privada enquanto tiver todas essas coisas não tem lugar para isso então eu acho que esse é mais um dos livros muito importantes que Boa Aventura escreve e acho que ele é também uma provocação como como ele insiste em dizer várias vezes e como eu vejo também ele fazendo ser um intelectual de retaguarda provocar mas é o movimento que responde a essas provocações é quem se coloca nessa elaboração a partir enquanto está fazendo a luta que também responde a essas a essas provocações e aí nesse caso a gente precisa descolonizar a nossa própria militância a gente precisa reconhecer que a luta tem uma centralidade como resistência à dominação inclusive epistemológica porque ela permite que sujeitos que produzem outras epistemologias sigam existindo simples assim só para começar mas também nos coloca alguns desafios como por exemplo aquele de reconhecer em várias resistências cotidianas o quanto políticas elas são a gente tem uma tendência a enxergar como político aquilo que de alguma forma uma certa cartilha de esquerda desenhou como político a gente não consegue considerar que esses arranjos comunitários entre mulheres para conseguir comida para cuidar dos filhos que isso é política que essa é uma produção de redes de cuidado e que o trabalho de cuidados ele foi secundarizado numa leitura da realidade que se faltou apenas pelo lugar no espaço produtivo e não no espaço reprodutivo da vida de reprodução da vida então essas provocações que o Boa traz nesse livro também colocam a gente para pensar eu há muito tempo fiquei lutando pelo direito à cidade eu sou uma pessoa favelada então a favela não é reconhecida como cidade a gente vai e luta pelo direito à cidade a nossa tendência de lutar por aquilo que estão negando para nós e foi muito importante isso ao mesmo tempo nesse processo de lutas eu tive a grande oportunidade eu tive essa grande possibilidade de começar a militar cedo com pessoas que também foram abrindo portas e dentre essas muitas portas eu também pude me conectar com pensamentos anticapitalistas que não são só os de esquerda os reconhecidos ou os autodeclarados de esquerda como por exemplo os povos originários e descobrir de repente que essas dicotomias entre por exemplo campo e cidade são um binômio imposto em que eu tenho que escolher entre dois polos e no fundo nenhum deles realmente me interessa no fundo até o meu desejo é colonizado também pelo fato de tantas coisas terem sido saqueadas a tendência de lutar pelo que me foi negado sem as condições de parar para pensar se aquilo que me foi negado é realmente aquilo que eu quero é realmente aquilo que eu preciso é realmente aquilo que emanciparia a minha comunidade um lugar aí eu entrei nessa crise não é porque aí como é que eu vou lutar pelo direito à cidade a cidade é isso é um modo de vida não é só um lugar e se fosse possível um lugar em que não houvesse uma divisão restrita entre espaço de produção e espaço de reprodução da vida está para além do direito à cidade e aliás não se trata só de direito tampouco porque muitas das nossas relações nessa construção elas são baseadas mais na confiança do que no direito digo isso na militância é preciso confiar que a gente está disposto a fazer cada vez mais questionamentos e é preciso confiar também que aqueles que criticam estão tentando produzir melhores caminhos para a nossa luta já que a gente não chegou a um novo mundo até aqui com ela então tem problemas e acho que quando a gente volta a essas epistemologias do sul a gente também pode ousar sonhar imaginar produzir elaborar agora outros mundos possíveis completamente diferente desses e que se alimentam de mundos que já existem de quilombos que estão espalhados por aí de resistências do povo que está nas prisões resistindo ao genocídio ao extermínio e tentando elaborar essa experiência dentro desse lugar o povo das ocupações o povo das favelas o povo das aldeias tem muitas tecnologias e muitos saberes aí muitos dos quais não são reconhecidos como propostas políticas possibilidades políticas caminhos políticos de organização para processo revolucionário ou para nossa organização depois do processo mas são e eu acho que é realmente um grande desperdício da experiência quando a gente segue permitindo que a colonização diga inclusive como são os nossos esforços revolucionários acho que é um desperdício que nós não podemos mais nos dar o luxo de seguir realizando a gente está realmente vivendo tempos difíceis talvez seja mais uma chance da gente aprender com quem até agora teve sua fala desmoralizada mas pode muito nos ensinar porque estar vivo isso já é uma prova de que essas tecnologias funcionam há séculos muito agradecido Obrigada Helena Obrigada Lourenço de novo eu passo a palavra então ao professor Boaventura mas antes eu gostaria de falar uma coisa além de acompanhar a bibliografia vasta importante produzida pelo professor Boaventura eu convido vocês também a acompanharem ele no blog da Boi Tempo e no site a Terra Redonda onde a gente vê a face pública de intelectual público do professor Boaventura e que tal como a discussão sobre a epistemologia do sul e sobre tantos temas que ele já abordou é essa discussão que ele faz essa intervenção pública sobre a guerra sobre a Europa sobre a relação com o Brasil é muito muito importante muito instigante para qualquer pessoa inclusive para quem se propõe a ser também intelectual público por favor professor Boaventura é um prazer ter o presente muito obrigado Paulo muito obrigado a todas e todos por estarem aqui e obrigado um crescimento muito especial à minha querida Helena e ao meu querido Lourenço são meus companheiros muito mais jovens que eu obviamente mas que com quem tenho partilhado já há muitas lutas nos últimos anos e é nessa partilha que estamos aqui a falar realmente este livro tem várias histórias naturalmente como todos os livros são sempre para limpe cestos os livros e as histórias estão aquelas histórias que por exemplo a mais superficial é aquela de que aqueles intelectuais que se enfim distingue numa certa abordagem representar numa certa abordagem seja as epistemologias do sul seja a descolonialidade seja o pós-colonialismo de repente há uma editora inglesa que pede é possível fazer uma distinção entre essas diferentes perspetivas o que é o pós-colonialismo o que é a descolonialidade o que é que são as epistemologias do sul em que é que se distingue para que é que servem o que é que trazem de novo e normalmente quem faz essas perguntas não tem nenhuma ideia de onde surgiram estas ideias não tem nenhuma ideia de que estas ideias não surgiram de outras ideias surgiram de outras ideias que depois foram traduzidas realmente como trabalho teórico a partir de uma prática que veio de diferentes partes do mundo em diferentes contextos em diferentes tempos e pelos tempos diferentes nomes Pepe solicitou uma longuíssima entrada foi a universidade de um editor de Oxford para fazer um manual daqueles célebres conhecidos manuais Oxford Handbook sobre a ideia da distinção entre as diferentes perspetivas porque muita gente pensa que nem sequer há diferenças entre estas coisas qual a diferença entre este e o marxismo por exemplo qual a teoria crítica quais são as diferenças não? Bem é realmente por um lado algo que merece na minha parte um certo conhecimento que o público quer reconhecer um pouco mais de complexidade daquilo que está por trás de nomes porque os nomes muitas vezes escondem realidades que são diferentes outras vezes nem isso às vezes são realidades de escola completamente espúrias que não têm interesse outras vezes são diferenças políticas de grande certificado estas três designações que eu depois resumo na palavra descolonizar é basicamente a ideia de que o pluralismo não acabou é uma ideia que eu que tive todo o meu treino como um pensador e um sociólogo crítico de formação marxista e portanto para quem efetivamente o colonialismo tinha terminado o capitalismo tinha-se servido num certo período do colonialismo como se tinha servido a escravatura e depois continuou as suas formas de acumulação por outras vias e eu dei-lhe conta através do meu trabalho de campo que efetivamente esta algo estava errado com esta perspectiva porque realmente eu via sobretudo quando começava a trabalhar com os povos indígenas do Equador e da Colônia nos anos 90 quando se lhe perguntava mas o colonialismo realmente acabou e arreia-se para a gente não o colonialismo acabou continua obviamente como sempre não continua a haver racismo não continua a haver expulsão das nossas terras não continua a haver a invasão das mineradoras nos nossos territórios em nome de mega projetos isso não é colonialismo não foi assim o colonialismo dos séculos XVI evidente o colonialismo terminou isso levou-me a pensar que efetivamente o colonialismo que terminou foi um certo tipo de colonialismo o colonialismo histórico o colonialismo da ocupação territorial com competência estrangeira mas depois continuou a ser outras formas e portanto toda esta problemática foi levantada a partir dos anos 60 por muita gente e normalmente eram os grandes lutadores das independências dos povos na Ásia e na África que se deram conta que a independência política não lhes tinha dado independência porque não tinha independência económica não tinha independência cultural não tinha independência social Mahatma Gandhi foi um dos primeiros a ver em 1947 quando foi a independência da Índia e ele disse mas eu não quero isto porque nós vamos ter um Estado igual ao Estado inglês mas o Estado moderno é um Estado capitalista colonialista e patriarcal se o vamos reproduzir na Índia é a mesma coisa eu quero o Inde Sefarage escreveu um livro fabuloso em 1904 um bocadinho livro chamado Inde Sefarage verdadeira independência da Índia não cento anos mais tarde que vamos no Coruma que foi o primeiro presidente de Gana pouco tempo depois da independência chegou à conclusão que efetivamente Gana não era independente plenamente independente realmente era continuava dominada pela antiga potência colonial chamou isso neocolonialismo mais ou menos ao mesmo tempo mais ou menos ao mesmo tempo dois grandes sociólogos norte-americanos chegará à mesma conclusão no sentido que na América Latina teria acabado o colonialismo externo digamos assim feito por europeus portugueses espanhóis ingleses franceses etc mas permanecia o colonialismo interno é um conceito que vai surgir a partir de 1965 66 por Dom Pablo González Casanova e Rodolfo Stavaraga são os grandes sociólogos que criam realmente depois vai haver muitos outros Aníbal Kiká vai ser mais tarde também um grande exemplar de tudo isso mas fundamentalmente se cria-se uma um conjunto de pensamentos que efetivamente a sociedade não é meramente capitalista era o que eu tinha aprendido com o meu marxismo e eu tive que o desaprender e descolonizar o meu marxismo onde é que eu o descolonizei? não foi por teoria as teorias nunca inovam nada ler livros para inovar as teorias esqueçam nunca inovam coisa nenhuma a inovação teórica vem da prática vem das lutas e foi nas lutas aqui e exatamente aqui no Brasil no Fórum Social Mundial como é que eu podia entender à luz dos critérios marxistas que eu tinha a aprender a diversidade dos movimentos a diversidade das narrativas de uma situação a diversidade das ideias da libertação para uns era socialismo para outros era soma causa era bom em viver era harmonia eram tantas maneiras distintas para alguns falar de socialismo era uma outra armadilha branca como diziam os povos indígenas aqui deste continente porquê? porque a esquerda tinha sido sempre racista e portanto a esquerda partidária tradicional com exceção de um grande marxista deste continente que foi José Carlos de Marieta aqui nos anos 20 que reconheceu exatamente o racismo da sociedade latino-americana e portanto obviamente que tudo isto criou uma milha de conhecimentos e tradições uns que vieram do colonialismo inglês e que foram aqueles normalmente inseridos nos estudos pós-publicanos nos estudos culturais que são aqueles que vão para origem ao pós-colonialismo outros que nascem da realidade especificamente latino-americana que é a descolonialidade por assim dizer com base no conhecimento e nas teorias de um grande colega e amigo que foi que inferno e depois a ideia de que era preciso fazer talvez uma síntese da ideia de que afinal o colonialismo não esteve presente apenas na África ou na América esteve também presente na Ásia esteve presente em todo o mundo e sobretudo está presente nos países onde ele foi mesmo originado ou seja está presente dentro da Europa está presente dentro dos Estados Unidos está presente dentro da Austrália está presente dentro da Nova Zelândia portanto as anteriores colónias transformaram-se em colonizadoras elas próprias portanto esta ideia levou a uma diversidade de opiniões e essa diversidade de opiniões é todo esse pensamento que em geral se chama pós-colonial e aqui criamos muitos equívocos e é por isso esse meu livro de alguma maneira e eu vejo que os meus queridos amigos aqui já os tentaram identificar é que muitos destes pensamentos por exemplo costumam tudo ao que as nasceram dos estudos culturais esqueceram-se da economia política esqueceram-se do capitalismo esqueceram-se de fazer a crítica do capitalismo pensavam olharam tudo por colonialismo pois veio o movimento feminista e também um certo movimento feminista transformar que a dominação sexista era fundamentalmente a mais importante de todas as dominações bem nas epistemologias do sul que eu tenho vindo a propor desde 2009 ela tem esta seguinte característica é que as grandes três grandes dominações do mundo são o colonialismo o capitalismo e o patriarcado e atuam juntos e em todos os meus trabalhos sociológicos empíricos eu vejo como é que ele se articula num livro que foi publicado aliás por algum tempo o futuro começa agora da pandemia à utopia eu mostro que quando vem a pandemia e o capitalismo se torna mais agressivo menos direitos de trabalhadores pessoas da rua baixa de salários baixa de direitos sociais ou seja o capitalismo mais agressivo aumenta o racismo o genocídio dos jovens negros no Rio de Janeiro e em Fortaleza aumenta o feminicídio por todo lado ou seja a dominação moderna é uma articulação entre capitalismo colonialismo e patriarcado e qual é o drama do nosso tema é que a dominação atua articuladamente e a resistência atua fragmentadamente quanto o movimento feminista não foi racista e procapitalista quanto o movimento anticolonialista não foi sexista e procapitalista e quanto o movimento anticapitalista não foi racista e sexista enquanto a dominação atuar articuladamente e a resistência fragmentadamente não saímos desse inferno e de facto o Fórum Social Mundial foi uma tentativa de mostrar a diversidade dos movimentos da gravidade das diferentes dominações para podermos juntar e criarmos interconhecimento e é aí que chegamos a uma conclusão muito clara de que as hipotermologias do Sul procuram fazer a expressão é que realmente a diversidade epistémica do mundo é enorme não há nenhum modelo de conhecimento onde caiba tudo não é possível o mundo é demasiado diverso para que possamos dar sentido a tudo porque nós nunca dar sentido a tudo é ser Deus é uma dimensão de infinitude que nós não temos nós somos capazes de pensar no infinito a partir da nossa infinitude que é uma forma realmente finita de pensar no infinito logo absolutamente descargarizada e provavelmente errada por isso é que será uma agresia o que é que é Deus é o silêncio do universo porque é uma de vocês não têm ideia de que é portanto se nós tivermos esta ideia de que há uma de não há justiça social global sem justiça epistémica global vem a ideia exatamente de que o conhecimento monocultural que nós controlamos as nossas universidades nós somos treinados em universidades que só ensinaram o pensamento dos vencedores da história e é por isso que é fundamental descolonizar a universidade é por isso que é fundamental aliás há um livro meu que está publicado em inglês e colonais em university eu espero que ele em breve seja disponível em língua portuguesa e espanhola que é exatamente a ideia de que é muito claro porque foi o tal paradigma em galiano que é o conhecimento só pode surgir depois das lutas sociais quando tudo está calmo quando a poeira acentou então a gente pode começar a pensar tranquilamente porque realmente depois das lutas só como dizia a Helena só restam muitos momentos dos vencedores e é por isso que os africanos têm um provérbio muito bonito que é a história dos africanos foi sempre contada pelo caçador nunca foi contada pelo Limpardo é essa assimetria que nós temos vindo ora bem houve um outro paradigma que foi aquele que me influenciou mais e que trabalhou e ao qual eu pertenço eu devo dizer que é um paradigma marxista que é um paradigma que não é o conhecimento do depois das lutas é o conhecimento antes das lutas os operários a classe operária não é revolucionária por natureza ela tem que ser ensinada digamos assim tem que aprender tem que ter uma ciência que lhe permita ser revolucionária antes da luta para ela depois poder lutar pelo socialismo é o marxismo é obviamente um paradigma de luta do conhecimento antes da luta mas também esse nos trouxe muitas frustrações trouxe as frustrações obviamente dos autoritarismos do mundo soviético que realmente muitos de nós criticámos a partir dos anos 60 mas sobretudo trouxe-nos o seguinte é que ele partilhava com o mundo digamos hegeliano muitas coisas que os povos indígenas os povos quilombones nos diziam que estavam adoradas que era este modelo de desenvolvimento infinito das forças produtivas e portanto o conceito de natureza que nos levaria à catástrofe ecológica em que a gente está e portanto quando vem o Fórum Social Mundial a gente nota claramente que aquele paradigma também não não é capaz de captar toda a diversidade epistémica política cultural simbólica narrativa do mundo e então aí começa a ver efetivamente que era preciso chegar à conclusão de para criarmos verdadeira justiça social no mundo é preciso justiça cognitiva justiça entre conhecimentos e essa justiça e conhecimento são exatamente as epistemologias do Sul onde é que estes conhecimentos saem então não é conhecimento antes da luta não é conhecimento depois da luta são os conhecimentos nascidos na luta todos nós que trabalhamos e que colaboramos com movimentos e organizações sociais temos a experiência concreta sempre que nas lutas se misturam muitos conhecimentos um dos daqueles em que eu tenho participado mais que é o movimento do movimento contra os agrotóxicos na agricultura industrial o glifusato os insecticidas os pesticidas o que é que nós vemos nessa luta? vemos uma mistura de conhecimento agronómico químico biológico ao lado do conhecimento dos trabalhadores que trabalham e que vêem nos seus pulmões nos tumores cerebrais dos seus filhos aos 19 anos a incidência da agricultura industrial e o veneno que os vão destruindo pouco e pouco então a gente vê essa ideia do que eu chamo depois de ecologia de saberes portanto este livro é um pouco a ideia da conta disso acende também a ideia de que se nós queremos dar conta desta realidade temos que rever também o próprio passado e isto é um problema muito difícil para alguém como eu europeu chegando descolonizadores é um ato de descolonização de mim mesmo e devo dizer que é uma vigilância epistémica uma vigilância epistémica constante e eu se trabalhar exclusivamente com académicos sinto-me sempre corrompido é por isso que eu digo 50% do meu tempo aos movimentos sociais e 50% da vida académica e é a única maneira de não me deixar corromper porque eu acho que o colonialismo foi tão violento porque o colonialismo interrompe uma história interrompe uma história fundamental que é a história de todos os povos que é a capacidade de representar o mundo como seu o que é conhecer é a possibilidade de representar o mundo como seu o que é que o colonialismo faz corta essa possibilidade e traz outra história interrompe a história desses povos que se representavam dessa forma e impõe-lhes a entrar numa outra história como diz o grande amigo Caracabrao deixámos a nossa história e fomos forçados a entrar numa outra história a história da expansão global da Europa foi uma interrupção brutal de uma violência brutal e essa violência teve a seguida conclusão e é isso que eu só gostava de falar muito rapidamente é aquela que já foi identificada com um grande colega dos anos 60 Alberto Meme da Tunísia é que o colonialismo o que aconteceu é que foi empobreceu não só o colonizado foi uma violência o colonizado mas também empobreceu o colonizador obviamente que não são a mesma coisa não são a mesma coisa sabemos muito bem qual é a posição do colonizador e a posição do colonizado muito desigual muito simétrico mas e por os seus a todos e é isso que eu quero dar só como uma nota muito própria muito simples de aula em que estou a trabalhar neste momento é que quando eu trabalho com os povos indígenas o que é que eles me dizem? eles vão razoavelmente a ideia que tem de futuro é regressar ao passado pré-colonial toda a ideia do suma causada e toda a ideia do bem a viver que está nas constituições do Equador ou as constituições da Bolívia e que agora está na Nova Zelândia e que está também na Austrália em algumas novas legislações é a ideia que efetivamente havia uma história uma vida no Canadá também é muito forte neste momento antes do colonialismo e que ele tinha outra identidade tinha outras formas políticas da organização o que é que eu encontrei recentemente? é que o pensamento isto é quase digamos uma uma heresia é que o pensamento ocidentado era o cêntrico era mais universal antes do colonialismo que depois eu tenho ido a estudar autores do século XIV o século XV um deus é Nicolau de Cusa que mostra claro que faz um diálogo num livro extraordinário da dota e ignorância da ignorância esclarecida que tem um diálogo extraordinariamente bonito com toda a filosofia islâmica de Al-Ghazali a Avicenna e a Baróis estes diálogos eram entre intelectuais de igual para igual só a partir do colonialismo e um partido sobretudo do século XVIII é que o intelectual europeu é totalmente superior aos outros e aí caímos nas injustiças mais para mim mais vergonhosas digamos assim do pensamento do nosso centro que foi recopiar estes autores sem recogitar um dos exemplos alguns que terão lido porque está publicado pela Autêntica aqui na oficina do Social de Ordesão eu dedico um capítulo ao fundador não reconhecido das Ciências Sociais que é Ibn Khaldun Ibn Khaldun viveu no século XIV século XV um grande estudiador economista sociólogo islâmico que viveu em Al-Andalus portanto no sul da 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 Espanha e que morreu a caminho do Egito esse homem quem lê a Mucadima que é o programa para uma história universal são três volumes estão disponíveis em espanhol pelo menos só o livro extraordinário é um livro de Ciências Sociais do melhor por que razão é que ele nunca foi considerado o fundador de Ciências Sociais recentemente uma colega Fátima da Universidade de Física Islâmica socióloga da Faculdade de Sociologia de Marrocos descobriu que o Ibn Khaldun tinha sido traduzido para francês no século XIX e o conceito fundamental do Ibn Khaldun é o conceito da Sabia que em árabe quer dizer solidaridade e descobriu que esse conceito e esse livro foi lido por Durkheim e Durkheim levou muito tempo e ele notou o texto do Ibn Khaldun e depois escreveu a solidariedade orgânica e a solidariedade mecânica que todos nós aprendemos nunca mencionou de onde é que lhe tinha vindo a ideia podia ter sido uma convergência podia ter sido uma coincidência mas a verdade é que ele utilizou Ibn Khaldun portanto esta ideia de que nós os conhecimentos são todos eles capazes de se articular em Ecologia de Saberes e por isso este livro que eu vos proponho é uma primeira reflexão muito pequena começa com um pouco fácil para descolonizar o bicentenário foi a pergunta que eu me faço porque razão é que faz todo sentido aos portugueses e aos brasileiros neste bicentenário eu ouvi tantas vezes isto os dois países irmãos tanta retórica dos dois países irmãos e me perguntei porque é que isto não é possível com Moçambique porque a gente não precisa por Angola os portugueses não se consideram países irmãos de Angola no meio de Moçambique mas não é é fácil de ver é que a independência da Angola de Moçambique foi conquistada pelos povos originários da Angola de Moçambique a independência da América Latina foi conquistada inclusive desde os descendentes dos colonos europeus e é por isso que são projetos assimétricos do conhecimento que nós temos que entender portanto este livro também que treve ao último propósito eu termino já a Paula foi que se criou por vezes um pouco a ideia e eu queria advertir um pouco contra isso algum destes pensamentos descolonial que circula hoje muito na América Latina a certa altura assumiu um caráter anti-ciência que é muito importante é extremamente perigoso até porque a extrema direita aproveita de uma maneira incrível se ela puder ora bem não é assim para mim nas hiposteologias do sul e para a reira toda que trabalha comigo e que trabalha em várias partes do mundo neste momento a ciência é um conhecimento válido só que não é o único conhecimento válido e portanto não temos nada contra a ciência mas sabemos que há outros conhecimentos que devem ser reconhecidos e porquê que não temos nada contra mas sabemos que há entendimentos é porque é importante identificar os limites da ciência porque se eu não tiver a ideia de que há outros saberes eu penso que a ciência não tem limites pode aprender a conhecer tudo não pode a ciência não pode conhecer tudo sabem quais são os três limites da ciência? eu aprendi isso quando estava no Max Planck Instituto na Alemanha em 1987 há muitos anos no Max Planck pela única vez na história da Alemanha depois da guerra era liderado por dois grandes intelectuais uma das ciências físicas ou naturais e outra das sociais as físicas ou naturais era Karl von Beidzeck e as das sociais era Jürgen Habermas todos conhecem e ao almoço a gente juntava-se conversava-se muito e era um focado para o Beidzeck que nos dizia vocês sabem quais são os limites da ciência? ele falava de um e depois nós juntávamos outros o limite que ele mostrava sempre era este a ciência só sabe responder às perguntas que pode formular cientificamente e isso nunca me tinha dado conta vejam os vossos projetos de pesquisa vejam para os mais jovens que estiverem aqui vejam como é que se organiza um projeto de pesquisa ele tem que ser formulado cientificamente com as importas de trabalho com as metodologias para poder ter uma resposta mas depois perguntávamos no final do almoço e quantas perguntas importantes a gente tem que não podem ser perguntadas cientificamente o que é felicidade? porque é que estamos neste mundo? para onde vamos daqui? os 9 anos precisam de passar que estão connosco aqui? nada isto pode ser expandido cientificamente porque não se pode formular cientificamente eu aqui há uns anos estava numa estava num congresso estava a dar uma aula fazer uma conferência em Helsínquia e brinquei com os meus estudantes fernandeses e com assistência a dizer bem vocês eu sinto-me muito orgulhoso estar aqui em Helsínquia porque eu estou num país mais feliz da Europa porque tinha acabado surgiram um estudo que tinha indicado que os finlandeses eram o povo mais feliz do mundo se não do mundo da Europa acontece que eu também sabia que os finlandeses têm a taxa mais elevada de suicídio da Europa eu até perguntava-lhes vocês suicidam-se de felicidade vocês são tão felizes porquê te suicidam tanto? obviamente o que aconteceu é que aquele estudo europeu tinha tentado transformar a felicidade num índice num conjunto indicador mas já tem sociologia e obviamente que o índice não era capaz de captar o que é a felicidade e como tal a resposta foi caricata mas temos outra que é fundamental e que veio aqui muito bem com com Lourenço Cardoso e veio aqui muito bem também com a Helena Silvestre é que a ciência é muito boa para a informação e conhecimento mas é muito pobre para a sabedoria foi o meu primeiro trabalho de campo aqui no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro na favela do Jacarezinho que eu aprendi conversando com os sapateiros conversando com o dono do botequim com o pai de santo como havia tanta sabedoria por ali e portanto não eram não eram noturados não tinham conhecimentos científicos mas tinham muita sabedoria de vida a dignidade o que é a dignidade sabiam o que era a felicidade viviam a dignidade em condições indignas que era a favela naquela altura e continua a ser ainda hoje mas era gente digna me ensinou muito da minha vida e é por isso que eu queria só terminar para lhes dizer o seguinte e é um convite que quero fazer é que as pessoas por vezes sentem-se um bocado até desconfortáveis com esta ideia de descolonizar porque é isso a descolonização já foi mas há pessoas que nas lutas sociais e a Helena falava isso muito bem e o Lourenço sabem muito bem que é assim eu pedia à dona Railda dona Railda vem cá a dona Railda vai-nos mostrar venha cá para quem tenha dúvidas venha cá que é um microfone que é uma querida amiga já há muitos anos e que estamos metidos numa luta que já vão ver e para quem tiver dúvidas para saber o que é descolonizar depois de ouvir a dona Railda saberão muito bem o que é dona Railda vem aí sentes aqui tudo meu tudo meu tudo meu tudo meu tudo nosso tudo meu tudo meu tudo meu tudo meu a dona Railda estamos estamos Boa tarde a todos e todas e todes é com muita emoção que estou nessa mesa obrigado, boa aventura Helena e eu vou falar um pouco da minha trajetória enquanto mãe que tive filho na FEBEM na antiga FEBEM e quando nós encontramos nossos filhos naquele lugar naquele campo de concentração ali começou a nossa luta começamos a denunciar aquele espaço de violências porque todos os adolescentes eles sofriam violações de direitos e foi muito triste mas ali conhecemos muitas mães e essas mães foram multiplicadoras daqueles espaços de tanta violência e ali começamos a travar uma luta mas depois a gente teve a infelicidade de ter os nossos filhos no sistema prisional aonde se deparamos com a revista fechatória que foi uma luta muito grande junto com todos os movimentos sociais de São Paulo hoje não sofremos mais essa violação mas ela continua e perpetua porque ir visitar os nossos filhos nos sinais de semana não garante que podemos entrar e abraçar e deixar nossos maridos nossos irmãos nossos pais e filhos ou filhas porque o que define nossa entrada nesses espaços de tantas violações de direito se chama um aparelho scanner porque esse scanner é manuseado por pessoas que não foram preparadas mas elas foram preparadas sim para dificultar a nossa entrada dentro do sistema prisional porque ao entrar dentro desses espaços se o funcionário achar que eu estou portando corpo estranho ou fezes ou gases eu não entro eu sou conduzida a um hospital e sofremos todos os tipos de violações de direitos temos relatos de várias mulheres que trazem para a gente então quando o Boa traz a questão da descontarização eu falo das prisões só vai acontecer a descontarização das prisões só vai acontecer quando o negro não ser mais visto como algo maléfico quando o negro e seu quilombo ser respeitado quando o negro ter oportunidade de estar em lugares que possibilite respeito e ser tratado como ser humano mas enquanto as prisões existirem para a população negra pobre e periférica só fortalece a colonização em nossos corpos as prisões são a continuação das sensalas elas servem com o único intuito de continuar controlando os corpos negros então enquanto houver prisões o processo de colonização irá permanecer então é muito difícil gente falar do sistema prisional porque a gente está no século XXI e cada vez que eu entro dentro da prisão para visitar meu filho mas quando falo meu filho eu trago o relato de várias mulheres porque quem está à porta nesses espaços somos nós mulheres o tempo todo para visitar nossos filhos nossas filhas que ali estão e hoje a gente tem milhares de pessoas que pós pandemia ou pandemia mesmo quando se traz a fome Helena você me comoveu muito porque a gente lutou muito para levar comida para os nossos familiares porque uma parte dessas famílias elas tinham trabalho informal e essas mulheres não tinham que comer e a gente conseguiu levar junto com os outros movimentos sociais porque uma pessoa que nos alimenta ela não tem força para nada e foi muito triste a gente ver o nosso povo o nosso povo pobre negro passando fome e nem assim com a pandemia o judiciário sustendeu os mandatos de busca e apreensão e as pessoas continuaram sendo presas e gente nós tivemos vários relatos de violações de direito dentro do sistema judicial e como a gente teve pessoas que morreram dentro do sistema judicial que esses familiares não tinham direito sequer de ter o luto de ter o luto e a gente conseguiu junto com outros movimentos sociais que essas pessoas conseguissem velar sabe trazer os corpos pagar o transado junto com os outros movimentos sociais então nós podemos sim eu acredito que podemos sim viver num mundo sem prisões porque nós temos outras alternativas não é só aprisionar porque hoje quem está dentro da cadeia é um jovem de 18 a 29 anos e também hoje nós temos também pessoas infelicidas pessoas idosas hoje eu só quero agradecer muito por essa oportunidade agradecer agradecer Obrigada. Eu vou ser um prazer agora. A gente tem mais 15 minutos até a gente ter que desocupar esse auditório por conta de outras atividades da universidade. Então, a minha proposta é que a gente abra a palavra por esses 15 minutos, talvez menos para fazer perguntas para o pessoal da mesa, mas para comentar, para indicar o que as falas deles suscitaram para vocês, se esse for o interesse de vocês. Podemos fazer assim, porque talvez a gente não tenha tempo para voltar a palavra para o pessoal da mesa. Pode ser? Ok. Alguém quer se inscrever? Por favor. Pode vir aqui na frente. Ixi, agora só tem esse, né? Você consegue falar aqui? Solta o cabelo. Chega a partilha. Chega aqui, isso. Tudo bem. Dá para ouvir? Meu nome é Edina Araceno. E eu fiquei pensando na fala de vocês. E fiquei pensando nas minhas vivências enquanto eu estou negra no Brasil. E aí eu contuei quatro tópicosinhos. Eu tinha pensado em fazer uma pergunta, mas eu ia perguntar para ficar solta. eu contei quatro tópicos que eram os seguintes. Foram 300 anos de escravidão no Brasil. Três séculos. Nós fomos o último país na América a abobrir a escravidão, formalmente. Esse país, ele carrega uma herança perversa, uma herança colonial perversa e maldita na minha concepção. E é um país também de quanto mais clara é o seu turco de pele, mais acesso aos espaços, aos territórios que você tem. E aí eu fico me perguntando, e deixo a pergunta solta também, o Brasil racista eu já conheço. Quanto eu tenho que viver para conhecer um outro Brasil? Ou quantos séculos terão que se passar para que a segurança colonial seja superada? E para que a gente tenha um outro tipo de sociedade, um outro tipo de vivência que ela possa ter. Acho que era esse comentário. Obrigada. Mais alguém? Por favor, você é para si. meu nome é Bruno, sou doutorando em Ciência Ambiental aqui na USP. Na verdade, eu ia direcionar uma pergunta, mas pode ser que não esteja em tempo. Eu queria só pontuar, porque principalmente agora no campo dos estudos socioambientais, vem crescendo muito a discussão sobre a necessidade de tornar as pesquisas mais participativas. Em vários campos e linhas de pesquisa se fala muito, vem crescendo muito a produção de pesquisa em ciência cidadã, um termo que vem sendo usado, e outras formas de pesquisa participativa. Só que eu vejo que isso ainda está muito restrito a esse campo da ciência ambiental e também a ciências correlatas, o campo da educação, enfim. E, por outro lado, as chamadas ciências duras e as agências de comento ainda têm muita dificuldade de entender a necessidade de abrir a ciência para a sociedade, mas não em termos de oferecer um produto final para a sociedade, mas de fazer com que as comunidades participem desde o início do processo. como vocês falaram dessa questão da pesquisa no campo decolonial ou descolonial fornecer subsídios para um discurso apenas de ciência, há esse risco, eu queria só pontuar aqui que em muitos casos ainda quando a gente está na academia e coloca essa questão da ciência de fato dialogando com a comunidade e com as comunidades tradicionais e tal, a gente ainda é visto como alguém que tem um discurso mais anti-ciência. Se der tempo de alguém comentar eu queria saber, mas não é tudo bem. Obrigado. Mais alguém? Por favor. Olá, boa tarde, sou minha filha, eu sou estudante de mestrado no programa de ciência ambiental também, no PROCAN, no IE. Eu não conheci a Helena e nem o Lourenço e é um prazer enquanto estudante conhecê-los e escutá-los e aprender com vocês. Eu faço uma pesquisa participativa dentro de um método chamado pesquisação porque também eu acho que não adianta principalmente as questões socioambientais, o processo de resolução de problemas não adianta somente produzir conhecimento mas eu acho que também tem que incidir em processos de transformação. Eu pesquiso um município chamado Nova Irã no interior do Amazonas e eu pesquiso sobre mudanças climáticas e eu também no meu projeto de pesquisa pensando em acontecimento burocrático eu também não tenho exatamente uma pergunta de pesquisa porque o meu objetivo é construir diretrizes para adaptação climática. Eu já fiz algumas oficinas participativas colocando secretários, vereadores, associações locais, cooperativas para um diálogo e vou voltar agora para o retorno para a gente seguir construindo mas tem alguns limites da pesquisa participativa e da burocracia da universidade. O próprio fez recentemente uma mesa que chamou um guri guarani e uma moça representando a população caissara e essa moça falou assim poxa o pessoal chega lá pesquisa a gente se utiliza no nosso conhecimento e a gente não pode ir lá apresentar o trabalho junto com essa pessoa então poxa eu também vou construir junto com essas outras pessoas diretrizes para uma adaptação climática e o lugar de fala delas dentro do meu trabalho legitimando elas colocando o nome delas de repente junto o registrado liga mais outras pessoas então é mais ou menos isso e quero agradecer obrigada então falo de vocês acho que dá para passar a palavra para o professor Boaventura pode ser? 5 minutos? então pronto é uma é muito bom que tenham levantado estas questões porque eu acho que o grande desafio eu ontem fazia isso na Unicamp numa inauguração do congresso sobre extensão que o futuro da universidade se a universidade não quer ser uma empresa capitalista como qualquer outra daqui a 20 ou 30 anos e há um grande objetivo global um projeto global transformar a universidade numa empresa capitalista como qualquer outra ela tem que fazer uma revolução epistémica dentro de si mesmo e essa revolução é o seguemo nós durante muito tempo tivemos 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 pensou pensou tivemos a ideia de extensão que era a ideia de que a universidade tem uma responsabilidade social com o social lá fora pois por exemplo estão a acabar com o conceito de responsabilidade social para falar de inovação a inovação é basicamente a inovação industrial é conhecimento que gera patentes nas ciências sociais e humanas o nosso conhecimento não pode nunca nem deve nunca gerar patentes de coisa nenhuma portanto as universidades já me na universidade eu pertenço a duas a universidade de Coimbra a universidade de Média de Sandris Calsen nos Estados Unidos onde passei 35 anos de parte da minha vida 40% dos fundos já não vem do Estado vem das patentes e portanto fecha o departamento de Sociologia departamentos de Ethnic Studies departamentos de Literatura Comparada e há horas todos os dias departamentos de Nanotecnologia de Biotecnologia etc. estamos a ver isso um pouco por todo o marco qual é a única forma da universidade resistir? é ela ser mostrar que tem esse potencial de criar pensamento crítico livre plural independente é por isso que todos os governos da direita odeiam a universidade portanto nós para fazermos uma crítica é uma crítica de quem a quer defender não é de quem a quer destruir essa é a crítica da extrema direita e por isso nós somos críticos da ciência mas somos críticos a partir da necessidade de defender a ciência com a ideia de que a ciência é tanto quanto melhor quanto mais consciente estiver dos seus limites e portanto como ela tem limites deve saber articular-se com outros saberes para aquilo que ela não é capaz de saber por exemplo eu não posso por isso sempre dizer que é ridículo que um rio não seja sagrado porque a ciência para mim diz-me que uma natureza inerta nunca pode ser sagrada porque o sagrado está lá em cima mas esse é um pressuposto cultural da ciência porque fomos treinados na ideia de que Deus está lá em cima e o sagrado está lá em cima para os povos indígenas um sagrado é o que está mais profundo na terra compreendo? portanto pode ser uma montanha que pode ser espiritual um rio pode ter espiritualidade são estas coisas que a gente não entende mas que amanhã podem-nos ser muito importantes por exemplo nas suas estudos ambientais porque por exemplo hoje nós estamos a ver o quê? a Nova Zelândia acaba de promulgar os direitos humanos de um rio que é sagrado para os indígenas para os maórios pode-me ver isso psicologicamente algo que serve ótimo por quê? porque o rio até direitos humanos não é apenas limpar o rio e expolui-lo é rejuvenescer e regenerar as margens e todos os ecossistemas à volta do rio e quando esta lei foi aprovada por não saber os nossos preconceitos a oposição da Nova Zelândia disse à primeira ministra mas olha lá não é uma coisa tonta ir dar direitos humanos a um rio um rio não tem sexo um rio não tem cabeça um rio não tem braços quer dizer não é uma pessoa como é que pode ter direitos humanos? qual foi a resposta da primeira ministra? e uma empresa? tem braços? tem sexo? tem cabeça? não é tanto desde o tempo dos romanos nós ficcionados têm personalidade jurídica isto é nós consideramos as empresas como sujeitos de direitos não são humanos portanto se é possível fazer uma ficção jurídica para as empresas porque não é possível fazê-la para os rios não é epistemicamente impossível é politicamente inconveniente para o capitalismo obviamente portanto é esta riqueza que o seu trabalho de ciências ambientais pode se enriquecer muito com o trabalho que os povos indígenas vêm trazer exatamente porquê porque a ciência pode enriquecer-se e melhorar aprendendo deles mas eles também aprendem da ciência compreendes? e é possível por isso é que eu nunca falo de diálogos de saberes falo da ecologia de saberes porque na ecologia cada conhecimento ao entrar numa relação virtuosa sabendo que há incompatibilidades muitas vezes quer dizer nunca é absolutamente transparente mas as relações virtuosas podem contribuir para melhorar a ciência e para melhorar os outros saberes com que propósito? para termos melhores conhecimentos? não não interessa absolutamente nada o meu objetivo é a ecologia política é para fortalecer as lutas sociais contra a eliminação porque conhecer porque o crescimento não faz sentido nenhum para mim eu quero ser objectivo mas não quero ser neutro quero saber claro que estou e eu estou contra a eliminação portanto o enriquecimento epistémico está nisso portanto não há aqui nada a dizer é conhecer que vejam o seguinte só para terminar uma imagem começa a encher um balão desses balões que as crianças andam aí na rua a brincar quando brincam com os balões com quem elas brincam ao fim de semana quanto maior é o balão maior é a superfície com o mundo que o envolve isto é quanto mais nós conhecermos mais desconhecemos aumenta tudo aquilo que é desconhecido por isso é que é fabuloso pensar que conhecer é ignorar quanto mais eu conheço mais ignoro portanto nós devemos ser ignorantes esclarecidos e não ignorantes ignorantes que é o pensamento eurocêntrico de que eu fui treinado no qual fui treinado e que me levou muitos anos a descolonizar digamos assim a desaprender não para o rejeitar mas para o fazer articular em diálogo em ecologia com outros saberes não é assim tão difícil mas existe uma vontade política porque isso obriga a quê? não é apenas aquilo que a gente faz que de onde havia isso na Unicampo levar a ciência para as comunidades e fazermos muito bem porque vamos tratar dos dentes e tratar tudo e as comunidades ficam todas felizes de receberem aos cientistas isso é importante mas o outro lado é a extensão ao contrário é trazer a comunidade para dentro da universidade não é levar a universidade para fora é trazer a comunidade para dentro as suas questões os seus problemas os seus sábios e se quiser ver o que é que o Brasil faz o Brasil tem inovações extraordinárias a Universidade Federal do Sul da Bahia tem uma ecologia de saberes médicos onde os estudantes de medicina têm a possibilidade de contactar e pôr em diálogo médicos biomédicos da Faculdade de Medicina com o que no Brasil que é uma grande inovação se chamam os mestres de saberes notórios que são os médicos os médicos tradicionais que são muito fortes ali na região de Porto Seguro está a ver dá-lhes a possibilidade dos estudantes verem várias coisas quer dizer que aquela medicina não vale? vale e sabe porquê? porque quando veio a pandemia muitas comunidades indígenas e eu estou a ler algumas nesse livro que foi publicado pela bom tempo é uma das comunidades indígenas abandonadas pelo Estado como é que se protegeram? indo às suas medicinas tradicionais claro que as medicinas tradicionais não têm vacinas mas têm muitos produtos que criam a imunidade das formas e aumentar a imunidade aumentar as suas assistências contra o vírus portanto esta ecologia de saberes médicos é o que nós na universidade devíamos estar a fazer e não em meio entender fazer as outras coisas isso não tem nada contra a ciência isto tem é a diversidade epistémica do mundo para reconhecê-la nestes lugares que são aqueles onde se pode realmente produzir potencialmente pelo menos conhecimento crítico livre plural independente e aí e aí Obrigado.